Tá no canal do Matheus, no canal do Pahari, hoje, galera, tá, eu tenho aqui o Torres, ele vai ficar um pouquinho, então, vamos começar aqui, continuar o Unistar Soccer, sem enrolação, próximo jogo contra o Guaratinguia, tá, novamente, porque é Copa, né, eu acho que é Copa, mas, mas, vamos lá, vamos comentar aqui, galera, os próximos vídeos no canal vão ser muito... Digamos assim, que o Futebol Rendes vai atrasar, galera, o Futebol Rendes vai atrasar, por que vai atrasar o Futebol Rendes? Por que? Eu não sei explicar muito bem por que vai atrasar, porque eu vou mais focar no Tequila Zombies, galera, então, a gente abriu a Cidade 3 já, tá, a gente abriu a Cidade 3, então... Olha lá, Cidade, né, vamos ver como é que é, e eu ainda vou ter, vou fazer um vídeo mostrando o chefão da Cidade 1, tá? Não há pra vir aqui. Tô voltando aqui, galera. Não, por que tá indo de novo? Porque era o primeiro tempo? Galera, pra quem não sabe, o Tomás tem 5 anos. Opa, aí, 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 opa, aí, eu tô de branco... Deixa eu terminar o vídeo aqui do Thiago, tá? Esse, esse daí. Ah, caramba. Só deixa eu levantar o celular. Tá, tá. Feito! Aí, é um passe. Tá empatado aqui. É pela Copa, eu não sei quanto é que foi a primeira, acho que a gente ganhou, não? Ganhamos... A gente não tinha ganhado 5 a 2, mano. Ganhei gol. Ah, na trave. É, ganhamos de... Quanto mesmo? É, 4 a 2. Ganhamos de 4 a 2. Também um cagaço agora. Eu só vi alguém respirando quando eu olho pro lado, eu tenho uma pessoa... Mas agora eu fiz uma assistência. Mano, ganhamos já. Aí, ganhamos. Toquei, campeão. O campeão acerta na trave, eu acho que na trave pro gol. Eu acho que é. Então, era... Não sei. Era um não sei. Figueirense vai contra a tarde da Copa R2, eu acho. Vamos jogar contra o Figueirense ou Copa do Brasil, eu não sei. Parecia, não parecia. Então, vamos jogar só mais uma partidinha aqui, galera. Alguns companheiros. Alguns de seus companheiros irão conceder entrevistas e fotos para... A revista do time. E você foi convidado. Se você... Tá, vamos lá. Aí. E... Iniciar. Então, vou melhorar aqui. Vou melhorar um pouquinho da força. E dos fãs. Continuar. Vamos jogar só homens. Eu vou partir daqui quem não tem muito tempo de vídeo. Eu não tenho muito tempo de vídeo. Pra falar a verdade. Aí vai. Galera, pra quem não sabe, eu também pode fazer carreira no futebol feminino, tá? Só que daí muda pouca coisa, né, mano? Opa. Muda pouca coisa. Ah, queria tentar uma vez. Espera aí, tá? Aí, aí. Vai na bola, vai na bola. Nossa, mano. Eu tô muito, mano. Essa partida já perdi. Nossa. Tá, mas... Mas tudo bem. Ah, meu. Mano, que raiva. Que raiva. Tem o nosso amigo ali, mas eu não sei se ele tá em pedimento. Não sei. Vai na bola, vai na bola. Aê, gol. Gol, 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 galera. O a zero pro Mário Verde. Galera, eu prefiro dar assistência do que gol, tá? Pra mim, assistência é melhor do que gol. Gravou bastante? Aê, mano. Gravou bastante? Tô gravando ainda. Aê, aê. É pra gol? Ah, mano. Daqui a pouco hoje, hein. Tem que o nome da game pra comprar uma outra esteira. Aê, fim de jogo, ganhamos. Acho melhorou uma estrela. Ah, melhorou um pouco, mas... Então, a gente tá na décima terceira posição. Né? Então, galera, foi isso mesmo. O vídeo de hoje. Vamos virar um pouco. No viagem. Então, galera, foi isso mesmo. O vídeo de hoje, duas partidas mesmo. Toma. Toma. Olha aqui. Então, foi esse o vídeo de hoje. Galera, espero melhorar as nossas habilidades, estilo de vida e o nível da estrela. Então, eu tava até vendo uma gameplay mesmo, porque... 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 Galera, eu tô organizando um top 10 finicheiros no WWE das K16 e na vida real mesmo. Tá. Mas não vai ser nesse domingo, talvez no domingo. Que vem, que vem, que vem. No domingo, que vem, que vem, que vem. Então, galera, até a próxima. Falou. Tchau. Tchau.